Em tempos de pandemia do coronavírus, todo mundo está pensando em como se proteger do vírus. Quanto mais blindado, melhor, não é isso? Bom, se a pessoa estiver com boa imunidade, já consegue uma certa barreira ao vírus. Mas como conseguir isso? Como conseguir uma boa imunidade? Que práticas precisamos adotar para melhorar a nossa imunidade? Vamos conversar sobre isso com o consultor orto-molecular, o professor Alexandre Quartzo, que está em chamada de vídeo com a gente. Professor Alexandre, muito boa tarde, muito obrigado. Alexandre é um grande amigo, não é? Está contribuindo com a gente. E antes de falar dessas possibilidades de aumentar a imunidade, professor Alexandre, quais os benefícios da ciência orto-molecular? Uma vida saudável, por exemplo, é o foco central. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigos do SBT, região do Sorocaba, boa tarde, Eduardo. Uma satisfação colaborar com você, com esse público e saber da seleção de conteúdos e do espaço que você dá em seus programas à saúde. Sou muito grato mais uma vez. A orto-molecular, que tem em torno de 60 anos, ela volta para realmente uma construção de uma saúde, o que a gente diria que é uma saúde acima da média, independente de exames normais. As pessoas que estão muito focadas em exames normais. Não é isso. Para isso, a gente precisa se cuidar quando a gente está bem. Então, ela muda vários paradigmas. Não precisa ter uma doença para se cuidar. Entendi, entendi. Professor, podemos utilizar uma rotina saudável, então? Bebendo bastante água, consumindo ervas, essências, enfim. Dê exemplos para a gente, por favor. Sim, a gente tem falado aí, nesses 20 anos aí, de nossas pesquisas e entrevistas, a importância de beber uma água alcalina, onde a pessoa vai e olha no rótulo, acima de 7 pH. pH acima de 7. Tem algumas poucas que têm essa água. Eu peço uma água, por exemplo, de galão, para mim, que vem do interior. Isso me mantém um pH legal. O pH precisa ser acima de 7. Nós devemos evitar os alimentos ácidos. Alimentos ácidos são abaixo de 6. Água com limão? Oi. Aliás, está tocando um alarme aí na sua casa, mas a televisão ao vivo é isso. Não tem problema. Água com limão. É na rua. É sempre bom? Água com limão. É bom tomar? Água com limão. Está crescendo bastante a adesão, Eduardo. Água com limão, principalmente em jejum. Mas é legal a gente se programar para 3 limões ao dia. Isso começa, então, uma rotina detox no organismo e essa alcalinização, reduzindo a acidificação do organismo. A acidificação do organismo está ligada à vulnerabilidade, à fragilidade para vírus, para doenças diversas. Entendi. Bom, claro que sem açúcar, não é? Alimentação correta e na hora... Sem açúcar. É. Alimentação correta e na hora certa, professor Alexandre, é fundamental, claro, né? É importante a alimentação, sim. Portanto, devemos estar antenados com as mudanças nesses modelos que a ciência vem e a gente tem uma informação muito importante que a gente vai dar agora em seguida. Então, é importante, sim, ter pessoas que elas têm um condicionamento, é importante essa rotina de 3, 4 horas, não deixar o organismo em falta. Algumas pessoas têm, por exemplo, fragilidade gástrica, irritabilidade gástrica, por exemplo. Por outro lado, vem crescendo bastante pesquisas mostrando a importância, faz parte da rotina detox, que melhora a imunidade, instalar duas ou três vezes na semana um jejum intermitente, se alimentar até 8 da noite, fechando leve, e abrindo, voltando a comer no outro dia, em torno de 12 ou 13 horas. Já pode beber água, inclusive, nesse intervalo da manhã, pode beber água e chá. Mas já começando uma refeição mais sólida, uma sopa ou um almoço mesmo mais leve, já a partir de umas 12 horas. Então, você dá 16 horas de intervalo para o organismo se reorganizar. Mas, professor, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não está acostumada e pode sentir dificuldade e aí pode baixar a imunidade ao invés de aumentar, né? Nessa questão, ou não? O que acontece é que isso não é recomendado para todo mundo. A gente, quando fala dessa opção, né, que a pessoa vai encaixando duas ou três vezes na semana fazendo esse jejum intermitente, não é recomendado para pessoas que têm alteração de pressão, diabetes e diversas doenças crônicas ou quadro oncológicos. Não é para a pessoa. E deve ser feito dentro de uma orientação de profissional. Mas, contudo, a notícia boa também é que o povo mais longevo do mundo, Eduardo, mora nas montanhas do Paquistão, tá? É um povo que vive até 100, 125 anos e eles dormem cedo, claro, dormem em torno de 7, 8 da noite, acordam 4 da manhã, ficam e vão trabalhar em jejum e vão se alimentar 11 da manhã. E eles vivem até 120, 125 anos. Isso chamou a atenção da ciência mundial. Tá certo. É boa a informação. Agora, me fale então alguns alimentos, professor Alexandre Quartzo, e suas propriedades. Por exemplo, nós precisamos de vitamina D, não é isso? Ela está no sol, mas também peixes, ovos, caipira, é isso ou não? Sim, precisamos. Isso está havendo uma revolução muito boa, muito positiva sobre a vitamina D. O principal contato é dela, o raio solar, quando o sol está forte, que antigamente era o sol fraco, depois viu-se que é o sol forte, entre 11h30 e 1h da tarde, 20h30 minutos de sol, associado, isso, todos, inclusive em casa, no confinamento, possível fazer isso, e associado ao uso do ovo caipira, que é sem hormônio, aos peixes, o atum, o bacalhau, o salmão, que são uma boa fonte de vitamina D, e em muitos casos ainda suplementar a vitamina D, porque o nível ótimo, Eduardo, de vitamina D, que tem uma fração no exame de sangue, ele está relacionado com como que uma imunidade, as pessoas que têm uma vitamina D alta não têm, por exemplo, diversas doenças crônicas, é muito legal. Só mais uma última pergunta, a gente está com o tempo estourado, professor Alexandre, Dormir bem, melhora a autoestima e a imunidade, e a gente precisa parar um pouco, respirar fundo nesse momento de quarentena? Perfeitamente, precisamos selecionar, colocar o foco da nossa atenção, em imagens, em sons, que a gente perceba que nos causa imediatamente o bem-estar, e evitar ao máximo notícias e programas de tragédia, ou que causem medo e pânico, que isso vai afetar a imunidade, ou seja, o primeiro vírus, muitas vezes, que está chegando nas pessoas, é o medo e o pânico, e isso vai desorganizar o sono. Então, colocar uma boa música, ter músicas na internet indutoras ao sono, é muito importante, porque o sono tem uma função de uma regulação hormonal e uma redução do envelhecimento e o aumento da imunidade. Então, o sono é muito importante. Puxa vida, legal. Obrigado, professor Alexandre, pelas suas informações. Para terminar, quando é que a pessoa percebe que precisa procurar ajuda profissional e deixe o seu contato aí, rede social, para quem quiser aprofundar mais esses temas contigo, Alexandre? Ah, que legal. Satisfação demais estar com você de novo. Isso é uma coisa muito pessoal, vai de indivíduo para indivíduo. As pessoas têm que perceber que quando o sono não está bom, quando a angústia está persistente, quando a imunidade está também alterada, o sono está alterado, isso é um sinal importante para se procurar, por exemplo, o olhar nutricional, da nutrição funcional e da ciência ortomolecular. Eu estou nas redes sociais como Professor Quartzo no Instagram e no Facebook com Alexandre Quartzo. Muito bom. Obrigado, viu, professor Alexandre Quartzo, conversando com a gente sobre um tema importante, aumentar a imunidade. Um abraço, querido. A todos daí. Tá bom. Aí o professor Alexandre Quartzo, consultor ortomolecular, conversando com a gente.